Salve, salve rapaziada! Quem fala com vocês é o Wolfs e olha só, hoje é dia de ensinar vocês a como conseguir a sua primeira arma lendária de graça no Call of Duty Mobile. Vem com a gente! Opa, só um recadinho aí antes de você curtir seu vídeo. A Cada Shop tá com promoção direta e com o link aqui na descrição, você consegue levar até 40% de desconto na compra dos Codepoints aí para o seu joguinho. Então vem dar uma olhada como é que faz. Clica aqui em Codepoints Web Store. Feito isso, você já vem direto em ID de jogador do Call of Duty Mobile e escolhe o seu plano podendo chegar até a 60 mil Codepoints e ganhar 20 mil Codepoints de bônus, tá? Só escolher o método de pagamento, colocar seus dados e está garantido! Aqui direto na Cada Shop você além de conseguir Codepoints mais baratos ainda ajuda o canal diretamente. Bom vídeo! Bom, claro, já estou aqui no meu ROG 6 bravíssimo e vocês vão fazer o seguinte, beleza? Primeiro de tudo vocês precisam vir em configuração e fazer aqui a sua move, neste caso, nessa região do Facebook. É preciso que você tenha a sua conta da Activision, ou seja, a conta do Call of Duty logada. Sem fazer isso, não é possível que você garanta aí a sua M4 lendária no jogo, ok? Caso você não saiba como fazer, basta vir em Política Legal e de Privacidade, vai ter a sua conta no canto inferior direito onde eu estou posicionado. Então olha só, olha a minha conta aqui, aqui. E aí você aperta Sair e vai justamente para vincular a sua conta junto com a Activision. Bom, feito isso, você vai voltar aqui de configuração e vai clicar em Eventos. Vez clicado em Eventos, você chega aqui em Destaque. Você vai descer aqui, neste caso, eu já adquiri. E você vai vir aqui e vai dar uma olhada no evento Alvo Adquirido, que vai do dia 9 de fevereiro, esse vídeo está saindo dia 15, salvo engano, e vai até o dia 23 de maio para você conseguir a CM4 lendária. Para você fazer isso é muito simples. Além de, claro, estar logado na sua conta de Call of Duty, ou seja, se você tem só pelo Facebook, basta logar com a sua conta de COD, você precisa jogar 5 partidas do multijogador. E aí sim, com ela, você consegue garantir a sua arma lendária. Vai aparecer a opção aqui, Resgatar, você clica nela e vem a arma. Vamos dar uma olhadinha nela no armeiro. Prontinho, rapaziada. Esse que vocês estão acompanhando é nada mais e nada menos do que a M4 Ouro Negro Real. A nova lendária que chega no Call of Duty Mobile. Vamos colocar a equipa aqui. Ela vem com este setup, ok? Vem com este setup. Aqui a gente não quer personalizar algo do gênero. Cano Ranger OWC, coronha sem coronha, empunhador Ranger no acoplamento, munição de 40 projetos e o laser OWC tático. Essa aqui é a nossa queridíssima arma. Ela é realmente muito bonita. Lembra muito uma das bisons que acabou saindo, né? A PP19. E um estilo muito mais sombrio do que a gente já está acostumado a testar, por assim dizer. A gente vai pegar essa arma e nesses modos de classe dar uma testada agora na ranqueada. Então vamos dar uma olhadinha como é que ela fica em jogo. Bom, rapaziada. Então já estamos aqui de volta, ok? Estamos com tudo ready to go. Vamos testar a nossa M4 Ouro Negro. Olha, vou pedir desculpa porque, né? Não tem uma maior das mecânicas aí pelo que vocês estão acostumados. Mas pelo menos consigo tirar barra matar a curiosidade aí de como é que está a nossa querida M4, beleza? Claro que a primeira eliminação não veio com ela, mas tudo certo. Estamos jogando aqui no ROG 6, beleza? Então só para que vocês fiquem aí por dentro. Cara, é uma arma com daninho bem interessante. Claro que a galera não costuma utilizá-la, né? Com o setup tradicional, mas eu achei legal, achei diferente para a gente fazer isso aqui também. É bom que traz pelo menos uma novidade a nível de estilo de jogo. A M4 não está tanto assim no meta, né? Quase que eu tomei o dropshot do ano aqui. A M4 não está tanto assim no meta, mas ainda é uma arma muito poderosa e muito tranquila de ser utilizada, sendo sincero. O fato dela não ter tanto assim o recorre, eu acho que ela é uma arma muito fácil de ser usada e a galera pode aproveitar bastante. A gente só não pode, né? Passar uma vergonha e perder a partida em live, que aí fica muito feio. O nível de slide dela é muito tranquilo. Mira dela muito clean, que eu acho que é o ponto central das lendárias, né? O objetivo, na verdade, das lendárias é dar uma melhorada no Iron Sight, é você ter uma espécie... Não uma vantagem, mas uma espécie de suporte dentro da própria arma. Então, ela cumpre bastante com esse papel, tá? Ela cumpre bastante com esse papel. Então, pensando por esse lado, vale muito a pena, rapaziada. Ah, eu tomei a ditacuja, né? Tá bom. Confesso que essa ideia já não me agrada tanto. Eu sei que é uma opinião polêmica, tem galera que curte, mas eu já acho que é too much. Para flash, stun, granada, etc. Tem mais um aqui. Ah, mais dois? Sério, galera? Sério que vocês rotacionaram mais dois? E aquilo ali fez sentido para vocês, jura? Tem outro aqui, né? Oi, bebê. Ai, ai, deu pior. Simplesmente o operador mais OP da história do jogo. O cara tá passando neve, né? Já passou? Não sei se já passou. Acho eu que não passou. Não, 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 não. Ai, mas aí... Mas aí eu tô de sacanagem também, né, velho? Ai, eu tô de saca. Abre um. Abre dois. Excelente. Ai, o terceiro não, 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 não. Um direto. Ó, não era bem aquela... Aquela QQ9, mas é uma bizon que lembra um pouco ela. Eu confesso que essa M4, mano, bem bonita e a nível de estilo. Uma das mais estilosas aí. Principalmente vindo de graça, né, mano? Como já diria o ditado, de graça tem a injeção no teste. Então, acho que a galera vai dar uma animada. Vi muita gente usando esses... Esses tempos de carnaval, né? Eu não consegui embalar o segundo slide, velho. Tomei o timing. Tá. A gente tá jogando de AR em Summit. Não é o melhor dos mundos, né? Então... Precisa tomar pelo menos um pouquinho de cuidado. Mano, esse maluco é inimate, velho. Que que é isso? Pô, pera aí. Agora que eu fui humilhado. Deixa eu voltar lá aqui que, mano... Fiz uma caquinha gigantesca. Os caras já tão no respawn ou tão no cinza, né? Aqui você foi lido como um livre, irmão. Os caras tão por aqui. Reconflipou. Agora tá neve. Vicência de novo. É, aqui eu tomei o breakdown da massa, né? Também nada de novo sob o sol. Tô maluco. 3,5, faltando 12 segundos. É o ápice da sacanagem, mas tudo bem. Pô, pior que eu comecei bem, mano. Agora eu não tô tão bem assim. Tem o maluco aqui. Ele meteu o pé. Tá, vamos rodar logo isso aqui antes que a gente vá de arrasta pra cima. Ah, e aí é brincadeira, Wolf. Você tá abrindo com granada na mão? É sério, cara pálida. Você tá de sacanagem? Ah, cara, seu canário. Taca o maluco aqui embaixo. Pô, ele subiu? Não, esse veio cinza. Mas, enfim, tamo amassando. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. É, essa eu podia ter cortado do vídeo, né? Essa eu podia ter cortado do vídeo. Essa eu não precisava mesmo. Vamos fechar logo isso no P2? Esse aqui já foi. Esse aqui também. Esse também. Agora! Finalmente mostramos que a gente sabe jogar alguma coisa, né? Pelo menos isso. Vamos chegar no... Fiz o que eu tanto critico. Mas aqui agora já, né? Mostrei que sei utilizá-lo. Breakzinho da massa. Bem safe. Bem tranquilo. Bem bonitinho. Vamos fechar o jogo. P, P, P. G! G! Demais, senhoras e senhores. 150, 86. M4zinha do pai cantou. Claro. Jogador mais valioso. Tem que botar no peito do papai. Mas, pô. A M4 em si, mano. Muito bonita. Muito legal ter visto, né? Esse tipo de coisa vindo pro global. Não é alguma coisa que a gente tá muito acostumado. Tirando, né? O evento do lendário. Que você precisou pegar a lendária em seis temporadas. Foi a primeira vez que chegou uma arma de graça desse poste. Não chegou a ser mítica, mas viu a lendária. Então, legal demais. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sobrou alguma dúvida, ou se restou alguma dúvida, só falar aqui embaixo. Seguimos zupando aqui junto de vocês. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. E, claro, se você quer ajudar a gente diretamente, seja membro. A partir de R$2,00 você já consegue fazer essa boa. Fechou? Grande abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Monkê. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma